Não pode deixar nada cortante aqui, nada inflamável também, porque, irmão, de noite vai ser terrível. E amanhã? A noite. O termo da mensagem de amanhã é raios que saem das mãos. De hoje à noite eu não vou falar, não. Esse homem é doido. Mas hoje é linda, tá? Hoje é linda. Agora de mulher é linda. Entendo uma coisa, a qualidade do churrasco não depende apenas do churrasqueiro. Depende também da qualidade do carvão. Às vezes o melhor churrasqueiro do mundo falando é possível, não sei porque eu não estou conseguindo fazer o fogo acontecer. Porque o carvão é ruim. Tem gente que é carvão ruim, irmão. Tem gente que não fala, não é, não sei o que está acontecendo. Às vezes eu ganhei três litros de querosene. Às vezes eu ganhei álcool, eu já comprei aquela mochinha que estirrasquei. Eu fiz de tudo, irmão. Vocês vão comer meus truques. Mas não tem, irmão. O problema é o carvão. Mas aqui só tem carvão bom, né? Irmão, o povo aqui também é doido. Eu gosto de vir aqui com o queijão do maluco com um monte de doido. É isso aí. Mas nós somos doidos alinhados. Nós somos doidos que tem a palavra dentro do mal. E o Espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim que eu pensava em estar. No ano de 2015, Deus falou para mim assim, Ricardo, você vai parar de viajar pregando batalha espiritual. Poxa, Deus. Eu já viajei para o Brasil um pouco. Eu amo pregar batalha espiritual. Deus falou, você vai parar. Porque agora eu vou te multiplicar. Você vai ter milhares de discípulos com o mesmo conhecimento e unção que você tem. Até 2015, eu já tinha viajado para o Brasil e o exterior treinando igrejas, pastores, líderes. Eu treinei você, então. Dez anos atrás, onze anos atrás, eu vim aqui de um treinamento de libertação batalha espiritual. Mas em 2015, Deus me mandou parar. E o que Deus fez comigo de 2015 até 2019? Deus me colocou atrás de uma tela de câmera, de uma câmera, e me fez filmar tudo o que eu sei sobre o mundo espiritual. Irmãos, duzentos e cinquenta e poucos vídeos. Presta atenção. Eu fiz vários cursos online, para as pessoas assistirem pela internet. Então eu fiz um curso. Tudo isso existe. Presta atenção nos temas, para que você tenha uma ideia. Eu tenho um curso de formação de libertadores avançado. Só esse curso tem quarenta vídeos. Eu ensino o que é iniquidade, o que é cativeiro, o que é maldição, o que é assombração, o que as pessoas sentem a opressão enquanto dormem. Eu ensino como faz uma libertação, uma purificação do território, iniquidade. Curso de formação de libertadores. Vai fazendo com a mão assim, para você contar, para não perder a conta. Curso de batalha espiritual na mente, curso de batalha espiritual no casamento, curso de batalha espiritual na alimentação. Você não tem ideia, o que é batalha espiritual na alimentação. Você entra num lugar, vai comer, tem um santinho lá em cima. Você nem tem ideia do que acontece. Na macumba, tem feixeiro, é o iabaceiro, é o sacerdote da comida na macumba. Você sabia que os maiores masterchef do Brasil, aqueles que aparecem na televisão, são iabacês? Sacerdote da comida, na macumba. Os maiores restaurantes no Brasil, são restaurantes de... Não, não é? Procure na internet, você vai ver. E a igreja é o povo que menos sabe comer da maneira certa, que não entende o poder da comida. Então tem curso de batalha espiritual na alimentação, tem curso de conquista territorial, tem curso de batalha espiritual no calendário, para você entender um monte de coisa, você não tem. Por que a festa, a festa católica não deve entrar na igreja? Qual é a diferença na festa bíblica? Você vai descobrir que o ano novo bíblico não é em setembro, é em março. Curso de batalha espiritual no calendário, curso de libertação de cativeiros emocionais, e cativeiros espirituais, curso de libertação de mente pornográfica, que tem gente que tem mente pornográfica, olha com a mulher e imagina tudo o que você pode imaginar, passa a luta com isso, tem mulher que olha com o homem e imagina um monte de coisa. Curso de libertação de mente pornográfica, curso dos segredos de altar, os pregadores, para você entender como mover o sobrenatural no altar, não é oratória não gente, é segredo do altar, porque a gente sopra para uma pessoa que é arrebatada, mistérios, curso de portais espirituais do mal, portais espirituais da glória, 80 vídeos de mistérios do mundo espiritual, você vai entender como é que os demônios se alimentam, os demônios se alimentam de energia, gerada pela iniquidade, pelo pecado, pelo sangue, gerada pela maldição, tem muita gente que tem um portal de alimento do demônio dentro de casa, o demônio fica mais forte, piratrono, ele senta e fica só se alimentando, então tudo isso, curso de paternidade, cura de profundidade, há dos proféticos, preste atenção, cada curso desse, eu tive o direcionamento na época, abaixo de 2015, 2016, de cobrar 297 reais por curso, e eu tenho um monte de gente que me segue na internet, que comprou todos, a pessoa comprava um, depois comprava outro, depois comprava outro, porque é muito alimento, tem gente que já recebeu mais de 4 mil, mais de 5 mil reais, comprando meus cursos, e está comigo até hoje, se tornaram discípulos, hoje eles plegam pelo Brasil, com a mesma unção que eu tive, com o mesmo conhecimento, os alunos nos meus cursos, eles participam do grupo no WhatsApp, onde eu tiro dúvida o tempo inteiro, se tornam amigos do Ministério, só que Deus me deu uma direção, de eu colocar todos os cursos, em uma única plataforma, para as pessoas adquirirem tudo, de uma vez só, então se a pessoa adquire, ao invés dela comprar um, depois comprar outro, depois comprar outro, depois comprar outro, ela conta tudo de uma vez só, sabe o que é quanto gente, 297 reais, todos os cursos, durante 6 dias, então, se você tem um chamado, que é entender realmente o mundo espiritual, que é aprender, você não vai aprender no livro da Ana Lentes, você não vai aprender no livro da Neus Itioga, você não vai aprender no livro do Daniel Mastral, coisas que você nunca imaginou, sobre o mundo espiritual, você vai ver ali, é como uma Netflix, meu irmão, você vai assistir pelo celular, pelo teu computador, um universo de informações, para, hoje eu quero assistir, vai lá assistir, hoje eu não quero, vai estar lá esperando, 297 reais, você vai ganhar uma senha, você vai entrar, na vontade, e eu, falei com o meu esposo, falei assim, olha, eu vou liberar, um grupo, um grupo, um número, não vou dizer com as pessoas, você tem esse chamado, tem vontade, para participar, que eu vou vender para você, esse pacote completo, todos esses cursos, por 200 reais, e aí você vai ter um desconto, vai te abençoar, e vai te abençoar também, bastante, então, me chame, depois do grupo, apóstomo, pelo amor do Deus, reserva a minha vaga aí, né, porque são vagas limitadas, nesse descontinho, que eu estou dando, irmão, estou dando quase 4 mil reais, treinamento, por 200 reais, e, você não pode hoje, as tuas reservas, minha vaga, amanhã eu vou voltar com o dinheiro, dá para o cheiro, quem quer, consegue, deu para entender o que eu disse, te perdoa, porque ele chama, depois eu explico, como é que funciona tudo, bom gente, tendo dito isso, estou muito feliz, porque eu aposto, que eu fiz a minha vaga aqui, irmão, que você, quem ama, porque eu te amo, eu vou ser muito amado, eu vou ser muito amado, eu vou ser dois juntos, não tem o que falar, são, dois pastores, de referência na minha vida, referência de humildade, referência de amor, referência de reino, referência de quebrantamento, referência de perseverança, como quando a gente volta, depois de 10, ou menos, porque eu vejo vocês, na mesma posição, quantas pessoas, servem a nossa posição, e Deus me trouxe aqui, para me abençoar, bom, olhando para vocês, porque quando eu olho, para vocês, eu descubro, o quanto eu ainda preciso, eu vou ouvir, estou feliz, mais de Deus, obrigado, eu gosto, estou feliz, convidado, não, tomara que um demônio, para 30 anos, para eu voltar aqui, eu fico acompanhando na internet, eu fico vendo, cor de inveja, isso vem, isso traz liquidade, mas inveja é liquidade, é culpa de vocês, Deus me fala, porque agora, você me trouxe, talvez está com 10, na enrolada, tem um demônio, aí eu fico com os papéis, não, vamos ver, eu vou me marcar, eu estou vendo, tem problema não, gente, eu quero falar para vocês, do alinhamento hoje, caráter, de aliança, daqui a pouco, gostaremos de uma ceia aqui, de aliança, que Deus quer derramar, hoje a noite, vai derramar amanhã, e não vai dar, para quem não tiver, espírito de aliança, caráter de aliança, hoje nós vivemos, uma geração, onde aliança, já não tem mais valor, como de antes, não tem, nós vivemos, uma geração, indescardável, a geração, do rio, utilizável, nós vivemos, um tempo, em que as pessoas, tratam as outras, como papel gênico, não, papel gênico, é terrível, não é, mas é, papel gênico, é engraçado, porque quando a gente, vai no mercado, irmão, ele já parou para perceber, mas confiou nisso, no mercado, o papel gênico, ele tem um corredor, só para ele, irmão, o açúcar, não tem um corredor, só para ele, o café, não tem um corredor, só para ele, a pincreia, não tem um corredor, só para ela, então, papel gênico, tem um corredor, só para ele, porque ele é importante, tem papel gênico colorido, tem papel gênico estampado, tem papel gênico perfumado, papel gênico dupla face, papel gênico tripla face, aí você compra o papel gênico, você bota o papel gênico, no carrinho do mercado, bota ele em cima, para não amassar, aí não amassa, a picanha, mas não amassa o papel gênico, aí você carrega o papel gênico, aí paga, quando você bota ele no carro, mesma coisa, bota todas as sombras que estão na aula, o papel gênico em cima, igual ele entra na terra, igual ele entra pela janela, aí quando chega em casa, irmão, você pega o papel gênico, você leva ao seu banheiro, e no banheiro tem que comprar a inscrição, tem um lugar, é assim, é de inox, irmão, papel gênico, é, vai lavar o banheiro, olha tudo, mas protege o papel gênico, não é verdade? não pode molhar o papel gênico, porque o papel gênico é importante, até o dia que você suja o papel gênico, com a sua própria sujeira, aí você faz isso, não presta a marca em uso, não, mas você não vai dar uma pensada, pensar que foi a tua imundície, com esse joelho, o problema é que, nós quebramos a aliança, por causa da nossa imundície, culpamos o outro, porque o mal vai em nós, o mal vai em nós, porque a Bíblia diz, que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor é paciente, o amor é perigo, e o melhor de tudo, o amor nunca falha, não se falhou, é que faltou a mão, quer ver a coisa dar certo na tua vida? incondicionalmente, porque se a Bíblia diz, o amor nunca falha, não duvide o caráter de Deus, não duvide, se o favor é verdade, nós vivemos uma geração, que se preocupa muito mais em honrar o momento, do que a pessoa, está bom, eu estou aqui, está bom, eu vou embora, é a geração do gato, irmão, é a geração do gato, qual é a diferença do gato com o cachorro? estou lembrando disso aqui agora, o cachorro, irmão, é uma coisa mais linda, você já viu o mendigo na rua, o cachorrinho do lado, é lindo, porque o cachorro é conectado à pessoa, é mendigo, quando eu estou junto, é mendigo, mas é o meu mendigo, é meu, mas é o meu, é o meu malvado favorito, mas é meu, é a minha ancha, o bandido chega na casa, para roubar a casa, o cachorro primeiro a morrer, ele já pula lá, e morreu, é o meu malvado, ele está despedindo a casa, o cachorro, agora o gato, já não pedindo com o gato, eu já pedindo com o gato, não vai, o gato não vale, o gato não quer saber do bando, ele quer saber da casa, o bandido chega para roubar a casa, o primeiro que se escolhe é o gato, o bandido faz a língua, mata o dono, toma a posse da casa, agora o bandido está morando na casa, aí vem o gato, eu quero a casa, não importa, o gato é conectado ao momento, o cachorro é conectado à pessoa, nosso Deus é conectado à pessoa, o caráter de Deus não tem a ver com circunstâncias, o caráter de Deus tem a ver com pessoas, Deus te ama irmão, independente, sabe, o Espírito Santo, ele nunca vai ficar correto com você, nunca, eu acho que eu fiz uma gorraja, fiz uma coisa terrível, eu acho que o Espírito Santo está chateado comigo, o Espírito Santo não fica chateado, ele até se enquistasse a Bíblia diz, mas não fica chateado, Deus fala isso comigo, Deus não te pune irmão, ele diz assim, não te pune, o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é, é te dar sempre uma nova chance, o caráter de Deus é olhar para você, não pelo que você está, mas pelo que você é o reino, não pelo que você tem vivido, porque você não é nervoso, você está nervoso, você não é depressivo, você está depressivo, você não é falido, você está falido, você não é doente, você está passando por um momento, mas quando Deus olha para você, Ele não olha para você estar, Ele olha para quem você é, e você é o que a palavra diz, e Ele te ama, na medida do que você é, Ele te ama como filho, Ele te ama como amado, Ele te ama como liberto, Ele te ama como ressurreto, então nós temos que olhar para o outro, e pensar, eu amo você, não pelo que você está, mas pelo que você é, quando minha mulher, que é de TPM, agora eu tenho duas, uma filha e uma esposa, eu tenho que amar pelo que está, eu também fico de TPM irmão, nem um tipo de preço eu deixo, só que elas ficam uma vez com medo, eu fico cinco, seis, e elas me amam, elas me amam, com o amor delas, com o índice ou não, o cara é o caráter de aliança, gente, sabe, agora está na moda, colocar na internet, TMJ, o que significa TMJ? É, trocar a aliança por TMJ, aposto, eu digo que tem que botar TMJ, tamo junto, tem que escrever errado, TMJ, porque se for TMJ, tem que ser aliança, agora esse TMJ, e tamo junto aí, do dia a dia, tem que ser TMJ, quando alguém manda para mim, TMJ, eu falo assim, TMJ ou TMJ irmão? porque se for para estar junto comigo, de verdade, é TMJ, mas se for só para jogar aí, que tamo junto, TMJ, é escrito errado mesmo, fala a verdade para mim, irmão, vai ter, a festa dos tabernáculos, vai ter treinado, tamo junto, mas não aparece aqui não, tem que dar oferta, não se dá, tamo junto, vamos mudar, tamo junto, porque as palavras vão mudando, irmão, cuidado, eu não quero ser, radical, eu sou muito tolerante, eu entendo, hoje eu sou, eu amo a igreja preta, eu chego na igreja branca, eu fico até desconfortável, eu sou da lagoinha, lagoinha do, tá, preto, eu não uso, eu entendi, eu resolvei a minha mentalidade, então eu não tenho dificuldade, como não, mas tem coisa, que eu fico pensando, será que, será que, tem que mudar mesmo, que são valores, agora, agora, tá na volta, de chamar a igreja, de teóra, você vê, calma, é comigo, eu não tenho nada, eu não vou condenar ninguém, por isso não, porque teóra significa igreja, mas a palavra igreja, é a palavra consagrada, né gente, Jesus trabalhou tanto, para a gente ser reconhecido, como igreja, né, Jesus trabalhou tanto, para a gente ser chamado de igreja, igreja é noiva do Senhor, será que a gente precisa, recomeçar o trabalho todo, para a sociedade entender, que o Senhor te é noiva, não estou dizendo que é errado, mas de repente, a gente pode, se liberar, vamos dar uma equilibrada, porque, ou é ou não é, é tão junto, ou não é, e a pessoa, Jesus subiu, ao invés de falar, eis que estou convosco, todos os dias da sua vida, subindo na nuvem, né, Jesus vai dizendo, antes de ser arrebatado, eis que estou convosco, todos os dias da sua vida, é a pessoa, Jesus fala, estamos juntos, e nunca mais voltasse, porque ele não voltou não, irmão, mas a palavra, a maneira que ele falou, foi tão fiel, que mesmo, ele não tendo descido até agora, você sabe que ele está contigo, aleluia, aleluia, aliança, não depende de estar junto não, aliança depende de algo muito maior, tem dez anos que eu não vejo a posta, mas a nossa aliança é forte, eu não vejo a aliança, eu não vejo a aliança, mas chega aqui, parece que ele estava lá ontem, só dá continuidade, mas hoje em dia, mas hoje em dia, as pessoas não entendem isso, as pessoas não conseguem ter aliança, nem com elas mesmo, voltei com Deus, nem com Deus consegue, voltei com o outro, muito menos, se eu não consigo ter aliança comigo, tem gente que falar, eu vou amanecer, não vou tomar mais açúcar, que é o seguinte, o açúcar fala assim, vem agora, ah tá, não vou mais falar, orar uma hora em línguas por dia, irmão, orar uma hora em línguas por dia, é o início de tudo na tua vida, e só vai entender quem praticar, uma hora em línguas por dia, aí começa o orar uma hora em línguas por dia, aí começa o amanhã, o relógio passou sete segundos, se você não tiver aliança com você mesmo, como é que eu vou fazer a aliança de Deus, deixa eu falar uma coisa, quem aqui, já pensou assim, parece até legal orar, uma hora em línguas por dia, mas, caraca, deve ser bem pensativo, levanta a mão, mas vem por favor, com sinceridade, uma hora em línguas, falar uma coisa para vocês, que eu vou dar a mão assim, não orar em línguas não cansa, porque não é você que ora, é o Espírito, o Espírito ora, através de você, e o Espírito Santo nunca se cansa, tem gente que tem aliança feita pela alma, o problema com uma aliança feita pela alma, é que a alma se fere, a alma se decepciona, a alma se frustra, e quando a nossa alma se fere da aliança, a gente quer aliança, a aliança é algo que tem que pensar no Espírito, porque o Espírito nunca se frustra, porque a minha carne é fraca, mas o Espírito se renova, se eu tenho aliança no Espírito, por mais que eu esteja triste contigo, a aliança vai se manter, por mais que eu esteja frustrado, decepcionado, a minha aliança vai se manter, porque ela foi gerada no ambiente, irmão, a melhor coisa que tem com a alma, começa no Espírito, tinha um irmão doção aqui, ainda há pouco, começa o louvor, o Espírito está trabalhando lá fora, mas começa o louvor, ele vem para cá, aí o apóstolo, o Mário, o apóstolo falou para mim assim, está ali o Mário, o apóstolo falou assim, aquele ali nasceu no fogo, quem nasce no fogo, irmão, vive no fogo, se a tua aliança não é com o Espírito, ela vai ficar no Espírito até o fim, mas se ela não é essa na alma, ela vai ficar na alma, tem que fazer um bloco, meu irmão, tem que fazer um teste, tem que fazer uma transferência, tudo aquilo que você pensou na alma, transforma no Espírito hoje, a Bíblia vai falar para nós, de história de homens, que aparentavam ter caráter de aliança, mas na verdade não tinham, porque as aparências enganam, cuidado, o Espírito não está junto, as pessoas aprendem a mostrar aquilo que os outros querem ver, João Batista, o homem que viveu para Jesus, dentro do vento da sua mãe, olha que tremenda, a voz do que clama no deserto, o homem que renunciou sua vida para pregar o reino, o homem que comia grafaiocos, e mel silvestre, se vestia de pé, ele está demais, e vivia no deserto, porque ele entendeu que a vida é um deserto, João Batista se dedicou, desde a sua vida inteira, ele se entendia por gente, praticamente até o fundo da sua vida, ele era o homem que dizia, Jesus eu estou contigo, até o dia que Jesus chegou, no Jordão, João Batista olhou e falou assim, esse que está vindo aí, eu não sou digno nem de desamarrar essas sandálias, porque eu batizo com água, mas aquele que vem, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, e é necessário, que ele desça, eu te digo, olha que discurso bonito, porque irmão, falar é fácil, mas na prática é complicado, falar tão junto é fácil, mas não, olha, não, corra o risco, de falar uma coisa e viver outra, porque você pode acabar decapitado, ah, mas eu ferrei a vida inteira, João Batista também, João Batista, ele tinha um histórico inteiro de honra, de fidelidade, ele era discípulo, ele era filho, ele estava alinhadinho, mas no momento em que ele contradisse o discurso na prática, ele perdeu a cabeça, porque ele falou, é necessário que ele cresça ou diminua, ele tinha que naquele momento falar, Jesus, eu sou o Lúcio Cardoso, não, não, sou meu discípulo, pode seguir, pode seguir, é necessário que o criação diminua, o diminuí no dia, vamos lá, partiu, agora quem pega a sua, eu sei que tem outras rechazes para esse peixe, mas como será essa aqui hoje? João Batista, ao invés de seguir Jesus, ele sai do outro ministério, o ministério de profetas, compregando o Herodes, ministério apostólico, denunciando o Herodes, mas vai ter que ficar agarrado com Jesus, porque Jesus tinha que crescer, ele tinha que diminuir, porque foi isso que ele falou, ele foi lá no palácio, para falar mais verdade, ué, saiu do alinhamento, mas sabe o que aconteceu? não durou, eu creio dele, irmão, quem sai do alinhamento, destrói uma história inteira, que foi construída, olha aí, uma história inteira, e morre sem cabeça, foi preso, foi humilhado, duvidou de Jesus, estava preso na cadeia, ele perguntou, ele disse, olha como é que a pessoa fica endemoniada, ele mesmo viu o céu abrindo, o Espírito Santo descendo, a voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria, ele viu, e quando estava preso, ele disse, será que é mesmo? a pessoa que sai do alinhamento, ela fica endemoniada, irmão, ela fica cega, aliança, é você permanecer, naquilo que você se comprometeu, até, aleluia, até, 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 o fim, e se o homem não te honrar, Deus vai te honrar, porque Deus é eterno, aleluia, aleluia, triste demais, foi perfeito, a vida inteira, por causa de três, três momentos de, de santo, de insanidade, que deu a cabeça, irmão, João Batista, é o, é o mais tranquilo, Absalão, Absalão, o filho de Davi, filho do rei, eu quero ler isso de vocês, nós estamos entendendo, ou os amigos, nós estamos entendendo, nós estamos entendendo, nós estamos entendendo, é porque, eu não estou entendendo, nós estamos entendendo, aí o meu computador, novinho, coisa mais linda, eu estava vindo pregar, saindo lá de Terevó, para o meu computador, o carro mexeu, espatiçando, aí, eu tive que pegar, Então eu estou me reinventando Segunda Samuel capítulo 15 E aí por favor Vamos juntos Segunda Samuel capítulo 15 Eu quero que você leia o que está escrito Segunda Samuel capítulo 15 Versículo 1 Você tem 10 segundos para achar Olha gente Quem não achou fica comigo aqui Depois disso Absalão fez aparelhar assim um carro E cavalos E juntou 50 homens Que corressem na frente dele E levantando o seu Absalão pela manhã Olha o que o Absalão fazia gente Olha o que ele fazia Parava na entrada da porta E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei O chamava o Absalão e dizia De que cidade expô? Ele respondia Da tribo tal e tal de Jalão Então o Absalão dizia Olha a tua causa é boa e reta Porém não tem ninguém para te ouvir da parte do rei Disse mais o Absalão Ah Quem me dera eu ser juiz na terra Para que viesse a mim Todo homem que tivesse um problema como teu Para eu ajudar Também quando alguém chegava para se inclinar diante dele Ele estendia a mão E a pessoa pegava e beijava a mão de Absalão Versículo 6 Dessa maneira Absalão fazia a todo Jalão Que vinha ao rei para juízo E assim ele roubava o coração dos homens Olha o termo indica bem baixinho assim Coração Pode ser roubado Pode ser roubado O coração pode ser roubado A Absalão ficava na porta da igreja Quando alguém chegava na igreja A Absalão falava assim Ah, qual é o seu problema? Como posso lhe ajudar? A pessoa olhava para o Absalão Absalão é bonitão gente Cabeludão, cheio de aparência Fortão, todo Sabe, tem gente que tem carisma E usa o carisma do mal Eu palestrei Eu sou especialista em inteligência comportamental A data comportamental e coaching Tem uma escola de coaching online E antes de vir para cá Na quinta-feira eu palestrei para as moças Que fazem candidatas a Miss Terezópolis 2020 E eu dei treinamento para elas E ontem foi o concurso lá em Terezópolis E uma delas venceu Eu falei sobre merecimento E falei sobre mentalidade positiva E eu falei para elas Moças, vocês são muito bonitas Usem beleza de vocês como um bom bom Um mau bom Não como algo ruim Usem a fama de vocês que Deus está dando Como algo bom E não como algo ruim Porque tem gente que tem algo bom E usa como algo ruim Absalão ficava na porta Ele deu um bonitório E chegava Ele falou Não posso lhe ajudar Vai dizer Pai está bom E a pessoa falava assim Ai, eu queria falar com o rei Não Lá dentro tem muitos problemas Você deu sorte de me encontrar Conta para mim O que está acontecendo contigo E a pessoa abriu o coração E falava Problema A pessoa não ouvia Tudo Aí ele falava assim Poxa, meu coração está escrito ali Meu coração chega a apertar O teu problema Ah, se eu tivesse condição De ajudar alguém com você Ah, se eu tivesse tido Para ajudar alguém com você Ah, se eu tivesse patente Para ajudar alguém com você Eu ajudaria Eu fico Meu Deus, eu sofro De ver gente sofrendo com você As pessoas ficavam Todo mundo rodeando Cada dia eu tentava o grupo E a Bíblia diz Que Absalão Roubou o coração do povo, gente Sabe como é que acabou A história de Absalão? Sem cabeça Praticamente, né? Agarrado Em cima de uma árvore Com os cabelos pendurados O corpo pendurado Tentando sair O cavalo foi embora Ele ficou agarrado E os homens vieram Um pulo matando Ele As patas Um pulo matando Não dura, meu irmão O que não dura Não dura Eu não estou falando De quem já fez isso Eu estou falando Para vocês Que estão aqui Vacine Porque, velho Eu vou falar Para você A tentação vem Vai vir, irmão Você vai ser provado nisso Se não foi Se não será Está sendo Se não está sendo Já foi Você vai ser provado nisso Você vai ser provado No seu caráter de honra Você vai ser provado No seu caráter de aliança E eu espero E Deus espera Que você seja provado Davi Foi provado No caráter de aliança Quantas chances ele teve Para matar a salva Presta atenção Quantas Quantas chances Quantas 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 Segundo Quantos motivos Ele teve Quantos Quantos Davi teve chance De nenhum motivo E mesmo assim Não tocou Um motivo Olha aí Você pode falar assim Eu não tenho chance O motivo tem Vou dar para o filho Que motivo eu não tenho Mas tive a chance Não importa Quantas chances Você tiver Não importa Quantos motivos Você tiver Se você tem caráter de aliança Você não toca Só Deus pode tocar Amém Só Deus Só Deus O diabo Deu diversas chances Para Davi Tocar E saúl Mas ele não tocou O que há Impressionante Como é que Davi Tinha uma inteligência Espiritual Gente Davi sabia Coisa Que nem estava Espírito ainda Não faltou Oportunidade Não faltou Motivo Não faltou Argumento Sabe por que Irmão Porque no reino De Deus Nós não nos movemos Por chances E nós não nos movemos Por motivos Nós não nos movemos Por oportunidade E nós não nos movemos Por argumentos Nós nos movemos Pelos princípios Da palavra E do reino O que me move É a palavra E o reino Se tiver uma chance Essa Irmão O que é o que é que tem Esse negócio de chance Você entra numa loja De shopping Você fala Onde é a camisa A pessoa fala assim Ela era do R$30 Agora está por R$30 Aí você fala Não vou pensar Não Só tem essa É a tua chance Aí você compra Aí você compra Aí você pega Aí para comprar Aí você está parado O que é que está parado Você não era Para comprar a camisa Você perguntou Para Deus Você não era Para comprar a camisa Nós não nos movemos Por oportunidade A hora é essa Se não for agora Nunca mais terá Se eu não fizer hoje Eu nunca mais Eu faço Irmão Davi Ele olhou para Saul Ele foi lá Ele arranhou Um pedaço Da capa de Saul E quando Saul dormia Quando Saul acordou Davi apareceu Eu acho que hoje Vamos ver aqui Eu tive a chance Eu tive a oportunidade Mas eu não te toco Porque ai daquele Que toca Lungir de Deus Davi era o nome de aliança Davi fez uma aliança Com o Jonathan Que durou A aliança de verdade Dura a vida inteira Quando o Messias Efibosete estava lá Em Loderás Terra de fome Terra de perconha Efibosete era Neto de Jonatas Davi nem conhecia Me sou Efibosete Davi já era uma velha Já era rei Davi falou Para as pessoas Assim Alguém sabe De algum parente De Jonatas Para que eu possa honrar A minha aliança Que aliança irmão Honra nos filhos Honra nos netos Honra nos tatar Netos Aliança dura gerações Alguém sabe De algum parente De Jonatas Aí aparece um cara Chamado Ziba Olha o nome do cara Ziba Tanto que significa Ziba Estábua Ziba fala assim Eu conheço O Messias O Messias Tem gente que é assim Só fala Quando você pergunta Tem gente que só ajuda Quando você pergunta Ziba Fica parado assim Até que eu percebi Que você estava participando Você não falou nada Tem gente que A voluntariedade Só aparece Quando a gente implora Tem gente que é Sem apóstolos Está vendo você No perrengue Gostou Sempre percebi Que você está No perrengue Pode Agora que você se humilhou Aqui pedindo Vou te ajudar Ziba Aí Ziba Fala Tem gente de Zibosete O Zibosete Estava passando a prova Há anos Irmão Sem esperma Humilhada Numa cidade Só de De gente Abandonada Ziba Não podia ter falado Antes De Zibosete Aí Zibosete Falou Trava pra mim Que o Zibosete Estava tão arrebentado Que ele já veio Se arrastando Falou assim Quem sou eu Pra ser tratado Com um cão Aliás Quem sou eu Um cão Pra ser tratado Diante do rei Diante do rei Davi falou Senta aí Rapaz Porque eu sou Um cão De aliança Cara Fiz uma aliança Com meu pai Com meu amor Fiz uma aliança Com a tua geração Sabe Ali Ruth Ruth pra mim É A história de Ruth Ela mexeu muito Pico Recentemente Porque Quando O marido De Ruth Morreu O marido De Ruth Morreu A sogra De Ruth Chamada Noemi Ela falou Pra Ruth De Ruth Feliz Você está jovem Ainda Você pode Arrumpir O marido Você pode Voltar Pra sua cidade Pra sua casa Pra sua fé E recomeçar A tua vida Deus está te dando Um novo começo Ninguém sabe Da tua história Ninguém sabe Das vergonhas Que você já passou Ninguém sabe Da sua dor Nada melhor Do que você Chegar num lugar Fingindo que está tudo bem A gente chega Nas igrejas Assim né Só mostra o lado bom Ninguém sabe O que vem prazer Lá de trás né Só que Noemi A Ruth Tinha um problema A Ruth Em um momento Da vida dela Ela mandou Pra Noemi Um WhatsApp Escrito assim Estamos juntos E quando a pessoa Fala estamos juntos Ela está junto mesmo Então Noemi Falou pra Ruth Mete o pé Mas Ruth Falou assim Não dá Por que? Ele falou Aliança Eu não tinha Mas você tem a chance Da tua vida Mas eu não me movo Por chance Nem por oportunidade Eu me movo Por aliança Porque aliança É o princípio do céu Para Deus Então o que você vai fazer Ruth Para onde tu for Eu irei O seu Deus Será o meu Deus O seu povo Será o meu povo Até Até o dia Que nós Uma de nós Morrer Por isso Por isso que ela falou E que me pula A Deus Ela disse Se antes De uma De nós Morrer Eu quebrado Essa aliança É Por isso que o Ruth Falou Veja bem O seu Deus Será o meu Deus O seu povo Será o meu povo Para onde tu for Eu irei Irmão Para onde tu for Eu irei Isso não fala De geografia Não Porque aí É legal Você vai Pra Volta Redonda Eu vou também Você vai pra Resende Eu vou junto Você vai agora Pra Essa Paula Eu vou pro lado Eu vou pro lado Eu tô contigo Não é isso não Para onde tu for Eu irei É o seguinte Se tu for Pro inferno Meu irmão Eu tô contigo Vou atrás Te buscar Se tu for Pra Lana Eu vou junto Contigo Na alegria Na tristeza Na riqueza Na pobreza Com a rica 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 Até que é ótimo Pra onde tu for Eu irei Significa Se tá tudo bem Eu tô contigo Mas se tu carros Eu tô contigo Também Se tu tiver Exaltado Eu tô contigo Mas se tu cair Eu tô contigo Também Eu vou te levantar Se você tá na unção Eu tô contigo Mas se tu vai dar No pecado Fica tranquilo Eu continuo contigo Porque a minha aliança Contigo Não depende do seu estado Depende do meu caráter Isso foi Isso é aliança Tá Isso é aliança Pra onde tu for Eu irei O teu Deus Será meu Deus Essa parte é fácil Irmão Quem não quer o Deus Israel Mas a segunda parte Difícil Que eu vou Será meu povo Porque é fácil Aceitar o Deus Na pessoa Difícil É aceitar os agregados Que tem junto É irmão É fácil É fácil É fácil aceitar a mulher Difícil É aceitar a sogra Né É fácil aceitar A mulher Difícil É aceitar o cunhado É fácil aceitar o apóstolo Meu irmão Um gostoso Onde está aqui Eu estava olhando Eu estava olhando Ali na alicóis Aí veio meu irmão Falar com ele Ele fez o negócio Eu não quero aprender isso Eu vou ensaiar Ele abraçou o irmão Assim ó E pegou a cabeça dela E postou o peito dele Assim Aí eu fiquei olhando E falou Meu Deus Vou ficar aqui Ele deu uma agarradinha Na cabeça da irmã Eu fiquei pensando Meu Deus Olha como é que o corpo fala Ele traz a cabeça da irmã Com o coração dele Meus filhos É fácil É fácil É fácil É fácil Uma vez eu vim empregar Aqui em Ponta Redonda Numa outra igreja Aí o pastor Da outra igreja Me botou um hotel Cheio de demônio Um hotel Cheio de satanás Dentro do hotel Cheio de tudo Aí eu acordei Três da manhã Duas da manhã Eu fiquei doente Sozinho Eu fiquei mal Eu volando E vendo o demônio Volando na minha frente Assim Aí eu liguei Aí eu liguei Para o apóstolo Peguei o telefone dele Aquela época Eu não tinha avisado Não De madrugada Eu falei Era bispo Bispo Robson Oi, Ricardinho Você está onde? Telefone É Bota a redonda Você está aqui Está onde? Eu estou no hotel Cheio de demônio Aqui Passando o boludo Irmão Peraí, Ricardinho Estou indo Aqui Foi lá Deu outro Não estava pegando o que Ele levou até a casa Também Aí tinha um quartinho Na cima do segundo andar A sala grande Assim, um quartinho Ele botou naquele quartinho E eu deitei na cama Fiquei delirando Assim, a luz toda Fiquei corrente mesmo Delirando Passando mal Uma hora e meia Depois ele bateu O Ricardinho Ficou com o medinho Gente Ficou com o dado Acorda aí Abre o burro aí A paixão Não é porque Eu faço aceitar ele Agora o povo Que anda com ele Às vezes você não quer aceitar Muitos falaram Por antes aí mesmo Meu Deus O teu povo O seu anda com o povo Você quer aliança Aceite a pessoa Aceite o povo Que anda com ela Quem tem aliança Não faz excepção Você tem aliança Com essa igreja Aceite todo mundo Dessa igreja Todo mundo Amém 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 Meu cara Eu posso investir Quero mais ter no gel Quero só ser sol Aí o Espírito Santo Falou assim Que é o Deus De teu povo Porque o seu povo Teu Deus Que é o amor de Deus Quem ama Deus Quem não ama o povo De Deus Não tem caralho Desculpa gente Mas que eu vou mudar A aplicação Sentindo vocês Um pouquinho Assustados Desculpa Desculpa O que eu faço Agora? Estou aqui ao outro lado Ai Ai Eu vou terminar Falta um pouquinho Coisas Moisés Moisés Irmão Estava no deserto Fugindo do faraó Irmão Sabe o que significa Fugir do faraó? É a mesma coisa Que fugir do FBI Onde o fogo Vai ser achado É a fugida Interpol Polícia Internacional Os teres mais procurados Do mundo Moisés Estava no deserto Fugindo do faraó Ninguém queria Ser amigo de Moisés Ninguém queria Se chegar perto De Moisés Porque a pedra Ser fugitivo Aí Se me pega Um coelho E morre Em dois Matou Matou Um Um Egípcio Que fugiu Arromou Arromou Um problema Para o faraó Fugitivo Desempregado Perdido Vivendo no deserto Sozinho Aí aparece um negão Lá chamado Gerson Gerson Falou para ele Ficar Fica tranquilo Vou te dar uma casa Para morar Olha isso Sobre de motéis Gerson Falou Vou te dar uma casa Para morar Estou fazendo emprego Vou te dar um emprego Trabalhando Vou te dar umas ovelhas Quase comer Está precisando de mulher Casa com a minha filha Vai casar Gerson Deu para Moisés Casa Emprego E mulher A Bíblia diz que Moisés Durante 40 anos Pastor e ouro As ovelhas De Gerson Praticamente 40 anos Está perdendo Um pouco Sabe o que significa isso? Que quem tem aliança Tem gratidão Porque quando Moisés Foi só ser exaltado Ele podia falar Eu não preciso mais Ficar pastoreando Com as ovelhas Não Eu não preciso mais Ficar cuidando Com o rebanho Não Deus já me deu algo Deus já me exaltou Mas irmão Você tem caráter de aliança Você vai permanecer Na honra Enquanto você puder Mesmo que as ovelhas Não sejam todos Mesmo que o rebanho Não seja tempo Mesmo que a glória Não seja pra você Mesmo que o nome Que a base Se na bota Não seja teu Você tem gratidão Amém Porque quando você Estava acabado Quando você estava fracassado Alguém honrou você Alguém criticou em você Alguém mexeu em você Alguém botou a mão Na tua cabeça Alguém liberou Decreto na sua vida Então quando você For exaltado Não se esqueça Amém Haverão situações Que Deus vai te usar Por um período Significamente longo Para ser Plataforma Na vida de alguém Escuta isso Haverão situações Que Deus vai te usar Por um período Significamente longo Para ser Plataforma Na vida de alguém E você vai ficar pensando Meu Deus Eu queria ser Plataforma Na minha própria vida Senhor Eu vou esse tempo todo Trabalhando Para alguém Servindo alguém Entregando Para alguém É Deus Que quer fazer isso Talvez um dia Chegue a hora De Deus te levantar E te exaltar Mas entendo Não existe exaltação Maior que servir Amém O xixoto O logotipo Da nossa igreja É servir Para o maior E quem não serve Não serve Quem não serve Não serve Não deve ter sido Fácil para Moisés Mas Moisés segurou Até o final O seu caráter De honra Para finalizar Eu quero falar De uma moça Chamada Adassa Que essa Para mim É a melhor de todas Também conhecida Como Esther Uma moça Que nasceu E desde pequenininha Era orpa Não tinha pai Não tinha mãe Ela tinha tudo Para crescer Abandonada Rejeitada Tentou Até mesmo Prostituído Passando fome Mas ela Graças a Deus Teve uma infância boa Porque ela foi adotada Por um homem Chamado Mais do que eu Tive nela Mas ele olhou E falou Cuidado de você Ele não tinha motivo Nenhum para fazer isso Ele não tinha obrigação Nenhum para fazer isso Mas ele olhou Para aquela menina E falou Cuidado de você E aquela menina Foi crescendo Talvez não tenha sido Fácil para mais do que eu Mas ele honrou Também a palavra Ele honrou a aliança E um dia Quando o rei Quis uma nova esposa Porque ele tinha uma esposa Que não tinha caráter De aliança Ele tinha uma esposa Chamada Bastique Fazer de tudo Para humilhá-la Ele honrava aquela mulher Aquela mulher Fazer de tudo Para humilhá-la E aquele rei Falou Eu quero uma nova esposa Porque naquela época Existia essa cultura Principalmente No meio dos reis No meio dos reis E aquele rei Fez uma festa Antes disso Ele juntou Várias mulheres Para escolher A mais bela A mais bonita E no momento certo Ele escolheu O externo Se casou Com o externo Mas havia Uma percepção Contra o povo de Israel Todo o povo de Israel Estava passeando Comigo novamente Destruído O criado Então aquele tio Chamado Mardoqueu Chama Esther Que agora era rainha E ele fala Para ela assim Você se lembra De tudo Que eu quis para você Use O que eu te dei Para nos ajudar A ajudar o teu povo Claro que tem gente Que quando é exaltada Com donos princípios Tem gente Que quando é exaltada Abandona o caráter E aquela mulher Correu risco Mas ela usou De toda a sabedoria De toda a sua atendia De todo o seu charme Ela usou Até os seus talentos Columados Para conquistar O coração E mudar O coração Porque quem tem Sabedoria Faz o que for Para poder mudar O coração Ao invés de A carmação Amém Amém ou não? Amém Para finalizar Segundo Estou querendo Que você abriça Também Na vida Segundo A Timóteo Capítulo 2 Irmão Irmão Falei O 16 O 17 O 20 E o 21 Acompanhe comigo isso Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 14 Recomenda Recomenda essas coisas Dar testemunho Solene A todos Perante Deus Para que evitem Contenda de palavras Evitem o que? Contenda de palavras Que para nada Aproveitam Exceto Para Perverter Quem ouve Vamos parar por aqui Por enquanto Ele está dizendo o seguinte Cuidado com o que você fala Porque suas palavras Podem destruir pessoas Evite contendas de palavras Porque palavras Pervercem pessoas Irmão Os pessoas não tem ideia De como palavra Pode destruir Porque é a poder Na palavra Irmão A poder Na palavra Deus criou o mundo Com a palavra Ele nos deu O poder Na palavra A voz profética E nós nos damos Com a palavra extensa Olha Segundo Timóteo 2,14 Ele tem isso Contendas de palavras Que para nada Aproveitam Exceto Para perversão Aí no versículo 16 Ele diz Evita igualmente Os falatórios Inúteis E profanos Pois Os que terem Fuso Passarão Em piedade Ainda maior Versículo 17 Além disso A linguagem deles Corrói como Câncer Ou como Grangrena Em algumas traduções Como Câncer A linguagem deles Corrói como Câncer Olha Eu estou fazendo Seminário Teológico Novamente Lá na igreja Como O Lá na igreja 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 Então se eu estou no novo começo Eu tenho que fazer seminário Normalmente O seminário carisma Maravilhoso É um seminário carisma Eu nunca vi um seminário Que você aprende tanto Andar em Cristo Andar no Espírito Tremendo É maravilhoso E tem uma matéria Que é o meu Deus No céu Como aquela irmã Não usada por Deus Ela ensina Ela conta o testemunho Ela ensina Ela conta o testemunho E você começa Quem é o espiritual Que você quer E fala assim Meu Deus Eu quero ser como essa mulher Toda vez que essa irmã Vai dar aula lá Os espirituais São dois Meu Deus Ela ensinando Sobre vida No Espírito E sobre todos os espirituais E aí Esses dias Eu fui no banheiro Seminário Aí eu estou lá Fazendo o meu número pipi Né E eu escuto dois irmãos Falando assim Ai que saco Mas só Três irmãos Que estavam Aquela mulher chata de novo Que está dando aula Aí o outro fala assim Eu não gosto dela não Ela só fica contando O que eu gosto É de ficar ouvindo E um terceiro Só ouvindo Aí eu estava longe Ele não tinha um ministro Aí eu saí Nadei minha mão Cheguei perto Dei E falei assim Vocês não gostam da minha irmã? Ah não gosto não Não gosto Aí eu falei assim Então fica O que eu senti mentindo Só com você Porque Essa irmã está transformando A minha vida E o fato Que você está fazendo Esse comentário Pode bloquear Nem de outras pessoas Aí ele me olhou assim Graça E saiu Eu nunca tinha reparado Naquele irmão Eu fico olhando Daí no seminário Agora Ele é carnalzão Quando os assuntos São espirituais Ele nem Parece que a cabeça dele Nem é de sorte Quando a teologia Ele fica anotando Será que a gente Dica de pessoa Que gosta da teologia Para pregar Mas não recebe Espírito dentro dele Falatórios Aqui a Bíblia diz Que eles são câncer Eles são câncer Eles levam A destruição Versículo 20 e 21 Segundo Timóteo 2 2, 21 Nós vamos orar agora Numa grande casa Não há somente Utensílios de ouro e prata Mas também existe Utensílio de barro De madeira Alguns Para honra Outros para desonra Assim pois Se alguém mesmo Purificasse Desses erros Será vaso Da honra Santificado E útil Ao seu possuidor Estando preparado Para a boa hora Olha que coisa interessante Gente Na igreja Todo mundo é vaso Mas ele está dizendo aqui Numa casa Tem um pensilho De prata De ouro Mas também tem um pensilho De madeira De parro Porque Numa casa Tudo é utensílio Mas tem um utensílio Que é para longe E um utensílio Que é para desonra O que ele quer dizer com isso? Quando você recebe alguém Na tua casa E alguém importante Você não vai mostrar Os seus utensílios melhores? Ontem eu fui jantar Aqui na igreja Comida mais abigosa Mas o macarrão Alto limpo Bem Bom demais O negócio E aí com as panelas Bonitas E a irmã Falou assim Essa panela Minha mãe nunca usou Uma panela linda Mais de dez anos Dizendo que ela tem dentro de casa Primeira vez que ela usa Eu fiquei pensando Você basta pra honra Basta pra honra É aquele que a gente usa Quando quer honrar alguém Vem? Agora Você vai receber o Ponto na igreja Mas isso aqui não é São da honra não Pega aquele Ponto de cartaz Entendeu? Aqui Qual é essa panela De sei lá De que Entenderam? Da mesma maneira Na igreja Tem vaso pra honra E o vaso pra Dizendo porra Olha que tremendo Que está sendo dito aqui Versículo 21 Se alguém se purificar Dessas coisas Que são as palavrinhas Aqui no caso É palavrinha Que coisinha que é? Alimenta Se alguém se purificar Dessas coisas Ele diz Versículo 21 Vai se tornar Vaso pra honra Santificado E o último Preparado Pra toda boa obra Ou seja Quando Deus for querer Usar um vaso Ele vai falar Você pode usar aquele ali Que aquele ali está pronto Faz coisa boa Por momentos bons Que as melhores flechas São preparadas Para os maiores altos Aleluia Agora quando for Vaso de desonro Não dá oportunidade não Porque Deus sabe muito bem Quem é quem por dentro Amém Amém Acho que era isso O que ele fala Como você é vaso pra honra Você é vaso pra desonro E não é pelo que os olhos veem Pelo que Deus vê Quem faz isso aqui é Deus A Bíblia diz Se alguém se purificar Dessas coisas Agora o que eu acho Mais bonito aqui Meu Deus do céu O que eu acho Mais bonito aqui É que ele diz assim Se alguém se purificar Dessas coisas Será vaso pra honra Sabe o que a Bíblia Está dizendo aqui É que a Bíblia diz Que nós temos a tendência De nos contaminar Então ele já está dizendo Tem chance É só se purificar Nós temos a tendência De nos contaminar A desonra nos contamina Irmão Aqui fala Se espalha como gangrena Se espalha como câncer Às vezes tem um vinho Na igreja que começa Câncer, né É vinho com estentáculos E a gente não percebe Irmão Mas os órgãos bons Vão sendo contaminados Pelo órgão ruim Os órgãos bons Vão sendo contaminados Acontece A gente não percebe Às vezes você está na pureza É uma pessoa que você Com referência Tantas vezes já te abençoou Qual o João Batista Pode saber que mudou A gente não sabe Que mudou de ti Né Qual a Bissalão Ah, mas é filho, gente Gente, a Bissalão É filho, meu Deus do céu A obsessão dele pelo trono Fez a gente esquecer Da paternidade Porque ele não sabia Que a paternidade Valia mais Que qualquer coroa De rei O câncer Viva espalhando Mas aqui A Bíblia diz Que é possível Se purificar É possível Se purificar Se alguém se purificar Dessas coisas Você era vado Para a honra Dá tempo ainda Só se purificar Tem que ser macho, irmão Tem que ser humilde Tem que ser homem Macho, mulher Feia Tem que falar Deus, eu estava assim Com o sentimento De satanás aqui Mas eu não quero Eu estava com o pensamento Porque o orgulho Te tira do jardim É até uma música Não 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 pode ter o fim Eu tenho um pensamento aqui O Tampim Irmão Nem verdadeiro Vai se purificar Não Não Eu estou certo O Tampim Que é cego Com o jantarista Que é cego Não Vai morrer, meu irmão E o rei Não vai continuar avançando Agora Se alguém se purificar Vai crescer junto Com o rei, meu irmão Vai ter vaso Na honra Deus vai te exaltar Deus vai te mostrar Deus vai te restituir Deus vai te atençoar Deus vai fazer tudo aquilo Que Ele prometeu Eu não estou ouvindo Porque Deus usa Bíblia diz Vado para a honra Útil Para o Senhor Preparado Para toda boa obra Aleluia Irmão Quando nós não renovamos a aliança Nós abrimos um portal Para o atravessador Entrar no meio de nós Sabe o que é o atravessador É um demônio Que entra no meio da aliança É um demônio Ele entra no meio Do marido e da mulher Ele entra no meio Do pai e do filho Ele entra no meio Do líder e do discípulo Ele entra no meio Dos melhores amigos Ele entra no meio Do patrão e dos funcionários O atravessador É um demônio Chechelento Ele faz você falar uma coisa E outra pessoa ouve outra Ele faz você olhar uma coisa E ver outra Quando o atravessador Entra no meio É terrível, meu irmão Mas sabe por que? O atravessador entra Por que? Você não renova a aliança Porque a aliança Se desgasta, irmão A minha aliança Aqui, ó Aqui no meu vidro de ouro Eu preguei um encontro De casais Semana passada Em São Paulo E no final do encontro Nós temos uma relogação Da aliança tremenda E a gente faz um polimento Da aliança Com um material especial E a flamelinha Fica suja, né? Aí a gente fala aquela coisa Olha, flamelinha suja É a sujeira da aliança Mas agora a sua aliança Está limpa Só que se eu limpar Minha aliança de novo Tem uma semana Pode ter certeza Está suja Suja Porque a aliança é suja Tem que fazer remulação Tem gente aqui Que está aqui Mas a aliança está suja, irmão Está um pouquinho suja Ou está muito suja Ou está bastante suja Renova hoje Que o diabo Não entra no meio Mas tem que ser humilde Reconhecer que É melhor para o mundo que sem É melhor estar perto Do que estar longe É melhor ficar um com o outro E se afastar Ai, meu Deus do céu Estou acabando, gente Fiquei bastante com medo Quando o Ruth Se casou com o Boaz Eles trocaram presentes A Bíblia diz Que toda cidade Trocou presentes Toda cidade Quando o Ruth Se casou com o Boaz Firmaram uma aliança A Bíblia diz Que eles trocaram Santária por Santária Trocaram presentes Confessam assim Estou te dando uma coisa Minha para você Me dar uma coisa Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança Esse relógio aqui Eu dei de oferta A ele Há oito anos atrás Esse relógio Dei de oferta Oito anos atrás Aí, às vezes Eu fui pegar Numa igreja Que eu não pregava Um tempo Nem lembrava Quais que eu levesse Então assim Após Esse relógio aqui Quero te oferecer Eu falei Que relógio lindo, irmão Nem sabia Era o meu Mas costume Ver esse relógio Há oito anos atrás Eu estou te dando Para lembrar Da minha aliança Sabe, irmão Quem tem aliança Não esquece Nós temos aliança Eu estou bem, irmão Na igreja O irmão que está Sentado ao teu lado Não precisa ser agora não Mas dá um presentinho Para alguém Irmão Vamos saber Eu tenho aliança Para ti Tem gente aí Que precisa Que você mostre Que eu tenho aliança, irmão Não apenas Com a palavra Não apenas Com o DMG Estamos juntos Com o G Tem que mostrar Tem que mostrar, irmão E olha Não é só dizer Tem que se esforçar Porque não é fácil Ter aliança de pessoas Tá? Olha pra cá Escuta Finalizar Eu tinha dificuldade Em ter aliança De pessoas Por quê? Porque eu não Entendia de pessoas Por isso eu falei Ainda há pouco Hoje eu sou especialista Em análise comportamental Eu olho pro moço Igual O Leonardo Leonardo, né? É Leonardo? Vitão? Luciano? Luciano Olha pro Luciano Caladão Eu sou falador Pra caramba Somos diferentes Aí Ele caladão Levante o bairro Vim com o leão Que eu nunca Com o que para a minha vida Aí como se eu fosse suficiente Na hora do louvor Ele vem aqui, irmão E mostra que Sem falar nada Ele consegue Descansar Me ouvir mais do que eu Com 10 horas falando Porque pessoas São diferentes Eu fico Com a formação Irmão Você quer Aprender a lidar Com pessoas Estude Análise comportamental Estude Perfícios comportamentais Quem sabe Um dia eu posso vir aqui Dar um treinamento Só disso Inteligência emocional Análise comportamental Perfícios comportamentais Modelos de crenças Valores Lá de mental Eu estou Estou dizendo As empresas Porque eu tive que entender Que as pessoas São diferentes Porque senão A gente entende Que a gente pensa Que a pessoa Nos odeia Que ela é diferente A gente pensa Que a pessoa É endemoniada Que ela é diferente E aí nós quebramos A aliança E quem quebra a aliança Sabota Sua própria evolução Repita comigo Quem quebra a aliança Sabota Sua própria evolução Mesmo que eu gosto Por favor Eu sei que os teus olhos Sempre atentos Termas Descem Que os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir Meu clamor Eu posso Aperto A mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não te longe Nunca Não mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Se lembrar Deixi Tudo pode Passar Tudo pode Mudar Mas tua palavra Vai Se cumprir Sempre o seu forte Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvirem Estão ofensíveis para ouvir Teu valor Eu posso até sonar Mais alegria vem de manhã És Deus de perto És Deus de perto E vão de longe Nunca mudaste Tu és Deus de perto Nós somos filhos de Deus Representantes de Deus Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que a convença Deus que não é homem Mas em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se mudar Mais uma vez, Deus, aliança Deus, aliança Deus, te prometas Deus, que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Aleluia Amém? Você pode sentar um pouquinho A gente vai continuar aí Pode continuar aí A palavra está oportunária Nessa manhã de aliança Daqui a pouco nós faremos A nossa renovação de aliança Eu pedi até para os amados que estão lá fora Para entrar daqui a pouco Para a gente estar todos juntos Porque depois daqui a gente tem o almoço O churrasco já está lá na brasa esperando Para a gente almoçar aqui Para a gente almoçar aqui E o Senhor falando muito com a gente Nós vamos ofertar Depois nós teremos a legitimação O casal querido O casal querido Edu e Thelma Todos os pastores Não toca no chão, fala Eu vou pedir aí o pessoal Para preparar o óleo Azeite E hoje nós vamos ungir-los Preparo também pano, toalha Para colocar Para que nós vamos Chamar o nosso chofazero Cadê o Rodrigo? Está aí, Rodrigo? Mas o chofá está aí, né? Está com o chofá aí? Tá? Nós vamos hoje Ungir todo mundo Aí, Rodrigo está aí Ah, o chofá está aí Que benção É... Prepara aí a sua oferta Você que vai Abençoar A obra de Deus Você que foi preparado A decimada A iniciada A decimada Você que quer Abençoar Nessa manhã De aliança Revolver A tua aliança Também de fidelidade com Deus Nessa manhã Deus eu não tenho Sido fiel Deus eu quero Ser fiel Contigo Quero renovar Minha aliança Então você pode Pegar aí O envelope Nós vamos Ofertar Nessa manhã Vou pedir aqui Dois pastores Para nos abençoar Aqui Pastor Rovers Vai ficar aqui Para Orar o povo E o Gleison Né Aí o pastor Rovers Hotel Pastor Do Ministério Filadélfia De Pinheirau O pessoal De Pinheirau Está aí Né O pessoal De Pinheirau Está em pé Isso Vou pedir Para a Filadélfia Irmãos Aqui da Filadélfia Vamos lá Abraçar esse povo Pode ficar em pé Gente Vamos abraçar Esse pessoal Bonito aí A gente tem aliança Uns com os outros Vamos caminhar assim Não sei se o pessoal De passar três Está aí Eles vieram em ordem 208 208 aí Balance alta Aqui Valência alta Aqui Pedir que o Vem cá Edu Edu e a Telma Subir aqui Para abraçar Eles aproveitem Já fica aqui logo Aqui ó Sobe ali em cima Para abraçar O apóstolo José Luiz E a Telma Glória a Deus Amém Então você pode sair Do seu lugar aí Para ofertar Você fica preparado Nessa manhã Para ver a sua honra De Deus com alegria Você que não recebeu O seu empelógio Pode levantar a sua mão Eu vejo a aliança Desde a aliança Desde a aliança De promessas Deus Eu vou lembrar Em ti Tudo pode Fazer Tudo pode Mudar Mas a sua palavra Vai Se cumprir Deus Deus De aliança Deus De promessas Deus Que não É homem Pra Em ti Tudo pode Passar Tudo pode Mudar Mas a sua palavra Vai Se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Meus planos Não podem ser Mostrados Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Teus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus 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 De aliança Deus Deus De promessas Deus Que não é O homem Pra Se cumprir Tudo pode Passar Tudo Pode Mudar Mas a sua palavra Se cumprir Se cumprir Ficar fora Desse momento O pastor Geraldo Todos os pastores Presentes Vem cá Também Só Vem aqui O Homem de Deus Só Vem cá Glória a Deus Amados Essa manhã De festa De consagração Nós Sentimos No nosso coração O desejo De legitimar O casal Pastor Eduardo E pastora Telma Eles são consagrados Para o ministério Norte americano Foram consagrados Pastores Dos Estados Unidos E Orando a Deus Eu senti isso No meu coração Conversamos Eles Aceitaram Que dessa manhã Serem Legitimados Pelo ministério Filadélcio Por pastores Eles não foram Consagrados Aqui Porque é uma Norma Nossa Aqueles que O Senhor Realmente Mostra Para nós Que tem O ministério Que tem Aliança Com a gente Que Caminham Com a gente Que faz Um estéril Um outro seminário Que é reconhecido Por nós Então a gente Não está fugindo De nada Até porque A gente já faz isso Com aqueles Que se formam Aqui Mas Conhecendo A vida Do pastor Eduardo E também Da pastora Telma Consagrada Nos Estados Unidos Deus Quando eles chegaram Aqui na Filadélfia Já tem o que? Dois anos? Tem dois anos? Hein? Vai fazer que Vem ver Quase dois anos Três, né? Três anos Como é que passa? Eles sentaram Comigo Nós ficamos Duas horas Conversando E eles disseram Após Nós temos O ministério Ministério Fora dos portões Da igreja Ministério Ganhando vidas Transformando pessoas É A gente Eles abriram O coração Para nós O Senhor Abençoa a gente O Senhor Reconhece Esse ministério Falei Claro Claro que reconheço E A gente Decide Nessa Nessa manhã Fazer isso E eu quero É Firmar Aqui minha aliança Com eles também Vocês conhecem Pouco o Eduardo E a Thelma também Mas é um casal Que A gente aprendeu A amar A minha família Também A pastora Rosângela E as minhas Filhas Meus filhos Que é o Tales e o Marcelo E as minhas Netas A gente Frequenta A casa deles Eles frequentam A nossa casa A gente Come juntos Juntos lá Temos uma comunhão Muito grande E a gente vê O quanto eles Amam a Deus São pastores Na verdadeira Acepção da palavra Eu lembro que O Eduardo Me convidou Para estar Em São Paulo Com ele Um lugar Chamado São Rót E nós Nós fomos a São Rót Por causa De uma Pessoa De uma Pessoa Claro Eu preguei Na igreja Domingo À noite Ficamos Na casa De um Pastor E São Rót Não é ali Não São Rót É Longinho E ele Pagou Todas as despesas Do bolso dele Para a gente Resgatar Uma pessoa Das drogas Da bebida Do álcool E ele vai Vá aqui Inclusive da programação Entendeu Não é? É É o É o Pony Pony O senhor Já tinha idade Não é? Precisava Se ser rescatado Nós fomos lá Por causa De uma Pessoa Saímos daqui Fizemos a viagem A Casa Paulo E depois Quando a gente Voltou Chegou em casa De madrugada Mas valeu a pena Porque a gente Vê que Deus Está trabalhando Na vida Do bom Então o ministério Para o pastor Em tudo Não é um ministério Intramuros Não é um ministério De alegria É um ministério Fora Que trabalha Com essas pessoas Essas pessoas De moto Né? Essas pessoas Que não conhecem A Deus Essas pessoas Que não vêm Para a igreja Esse pessoal Cabeludo Né? Esse pessoal Que tem as facções Né? Entre muitos lugares É o ministério dele E tem conseguido Resgatar a vida De muita gente E eu vi isso De perto E pude perceber O chamado Eles não me pediram Nada Né? Nem o Edu Nem até Eu me senti No meu coração Desejo Nessa manhã De legitimá-los E eu quero Deixar aqui Uma palavra Em Eclesiastes Capítulo 9 Versículo de número 8 Para eles Tá? Pro Edu e Bratel Diz assim ó Eclesiastes 9 e 8 Em todo o tempo Sejam alvas As tuas vestes E jamais Falte o óleo Sobre a tua cabeça Pode chegar mais perto Aqui Nós queremos Legitimá-los Queremos reconhecê-los Pastores Vão estar servindo Aqui com a gente Vão estar servindo Fora Tem o ministério Também lá Com muitas pessoas Mas eu quero Legitimá-los também Para que vocês Honrem O pastor Eduardo E também A pastora El Amém? Vamos ficar de pé Eu quero Eu quero chamar Eu quero Eu quero a simplicidade De uma criança Então quem vai Tocar o chão É o Isaac Cadê o Isaac? Isaac já tá aí? Então o Isaac Daqui a pouco Vai tocar o chão Fá Quero chão Fá aí Está contigo aí? Tá né? Pastor Chegue mais perto Pra cá Eu queria que você Estendessem suas mãos O azeite Está aí não? O azeite da unção Está aí? Cadê o pessoal? Tá Valde? Pega lá pra mim Glória a Deus O Isaac vai tocar o chopá Tá? E aí a gente vai estar pedindo Pra que ele se ajoelhe E nós vamos jogar O óleo na cabeça De vocês Viu? Vai ter que renovar Piaspa Né? Isso O Edu vai colocar Colocar aí uma Sei lá Uma proteção Tem aí pra colocar? Tem? Tem ou não tem? Tem alguma proteção Pra colocar aqui? Quem pode me ajudar aí? O pessoal aí Da dança A Tice já havia Marcado um workshop Pra hoje O próprio não tá aqui Mas vamos lá O pessoal da Maracento Sobe aqui Cadê o Pastor Luiz Fernando? Pastor Luiz Fernando Tá vendo? Ah é? Então vem cá Sobe aqui Pode trazer Traz Depois lava É Pode daqui Isso aqui Isso Certo Já deu? Cobre tudo Porque vai Esse negócio de óleo Sai Sai Você vai ousar hoje? Minha mulher Falou cinco vezes Não pode Só falava um Eu já ouvi Toma Pode pra Páscoa Já tá Tá tudo certinho Então vamos lá Eu vou pedir pra que ele se ajoelhe Pastores Vem pra cá Sim E eu vou dar esse privilégio A pastora Rosângela Porque a pastora Rosângela É o profético da igreja Ela vai tá orando Tá? Eu vou pedir a Maria Luíza Pra subir aqui também Vem cá Maria Luíza Só E a pastora Rosângela Só vai tá orando Tá? Tá? Eu vou pedir a Maria Luíza Pai Nós queremos Nessa manhã Pai Uma manhã especial Senhor Deus De alinhamento Senhor Deus Sobre a tua igreja Obrigada Senhor Porque podemos Ouvir Senhor Deus Uma palavra Senhor Deus Muito forte De aliança Nessa manhã Deus Nessa manhã Pai De aniversário Da tua igreja Onde nós estamos Aqui Senhor Deus Diante de ti Ó Deus E reconhecemos Pai Legitimamos Pai A vida Do pastor Eduardo Da pastora Telma Senhor Porque eu creio Que antes Senhor Deus De fazermos isso Senhor Já o fez Ó Deus Nós estamos aqui Completizando algo Que o Senhor Começou na vida Dez Há um tempo E muitas vezes E muitas vezes Ó Pai Querido Eles não entenderam Senhor Porque o Senhor O chamou Pai De uma forma Senhor Deus Tão diferente Senhor Deus Porque o teu filho Foi resgatado Senhor Deus Do mundo Que ele vivia Ó Deus Querido Para o mundo Senhor Deus Ó Deus Que o Senhor Trouxe para Senhor Deus A sua vida Pai Se transformar E transformar outros Ó Deus Muitas vezes Pai Querido Nós não entendemos Alguns ministérios Mas o Senhor Entende todas as coisas Ó Pai E nessa manhã Senhor Deus Nós legitimamos Pai A vida dos teus filhos Ó Deus Queremos colocar Senhor Deus Nas tuas mãos Senhor Deus Porque eles já Estão nas tuas mãos Pai Que o Senhor Abençoe Senhor Deus Do seu ministério Seja dentro Ou fora da igreja Senhor Deus Porque ele já Realiza os te evangelizos Que o Senhor Posso sempre Trazer uma unção Nova Senhor Deus Uma direção Nova Sobre a vida deles Consagramos Entre os teus filhos Nesse momento Ungimos a vida Deles Senhor Deus A que a unção Do Senhor Que desse pedaço A todo o julgo Possa estar Sobre a vida Deles E eles Referam do Senhor ES Que o Senhor Pessoal A que a gente Pensa E eles Pensa Oh A que a gente Pensa Consagramos Pai E legitimamos os Teus filhos Nesta manhã Porque o Senhor os chamou Porque o Senhor os convocou E é o Senhor que faz isso Pai Nós não podemos Senhor Deus Fechar Senhor Deus te ouvir A voz que o Senhor Pai tem falado aos nossos ouvintes Que essa consagração E legitimação Senhor Deus No mundo espiritual Senhor Deus Seja reconhecido Diante de Ti e diante dos homens Oramos assim Pai Em nome do Senhor Jesus Amém Vamos aplaudir o Senhor Glória a Deus A vida se diz assim Dizarei pastores Segundo o meu coração Que nos afacente Consciência e com inteligência Vamos abraçar Então gente Recebendo aí Eu quero fazer isso aqui Deus abençoe Deus abençoe A história do ar Está na graça de calabatária Amém Muito obrigado Glória a Deus Pastor, vocês podem ficar aqui A gente vai para a nossa sede agora Maravilha Você pode sentar aí, abra sua bíblia Para a gente Encerrar aqui essa manhã Para a gente poder almoçar A carta de Paulo aos Efésios No capítulo 7 Capítulo 1, versículo 7 Vamos renovar a aliança com a igreja Vamos renovar a nossa aliança espiritual Diz assim Efésios 1, versículo 7 No qual temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou Tanto as do céu Ele diz que a aliança é um dos princípios mais importantes Se há uma palavra na Bíblia Que foca no nosso crescimento espiritual E traz saúde espiritual para a igreja Esse princípio é a aliança Ouvimos uma mensagem hoje E Paulo está falando sobre a aliança Jesus convergiu nele isso E nessa festa de 20 anos Com esse palmoço Com comunhão Eu falei Com a minha esposa Os rosângeles lá Eu percebo uma igreja muito linda Durante um tempo Eu percebia Que aquilo me tirava assim a paz Hoje não Hoje eu estou muito bem O Ricardo até me perguntou Robson, como é que você está? Eu estou muito bem Estou vivendo um momento muito feliz na minha vida Estou bem Porque eu percebo que a Filadélfia Ela está tomando rumo Que Deus se agrada De unidade De comunhão De entendimento Do princípio da paternidade O princípio de aliança Tem aqui pessoas Que elas têm assim Me surpreende Pessoas Estão Aliançadas Com a gente Que entendem Que é Paternidade O pastor é um apacentador O bispo é um pastor De pastor Mas o apóstolo é um pai Paulo quando escreveu Os Corintos Ele falou sobre isso Eu o gerei Eu sou o pai de vocês Eu apresentei para o Ricardo Alguns filhos Alguns filhos que se converteram aqui Que dão menos trabalho Estou dizendo que vocês me dão trabalho Porque não é isso que eu queria dizer Menos trabalho Do que aqueles crentes já antigos de igreja Tem muito crente Que é antigo de igreja Que não dá trabalho Mas tem muito crente Que é antigo de igreja Que dá muito trabalho Porque é muito religioso Mas os filhos que se convertem Não dão Eu tenho aqui Eu apresentei Para o Ricardo Para os filhos Mas esse aqui é filho Eu perguntei para ele Para um deles O que que o senhor deu Aí ele falou assim O senhor é meu pai Porque é filho Porque foi gerado Porque a gente ganhou E outros aqui Que entendem esse princípio De maternidade E que chamam a gente De pai Por reconhecer Que Deus colocou Esse princípio em nós Alguns filhos aqui Que perderam o pai Que o que eu disse para eles Olha eu A partir de agora Eu sou seu pai Eu sou seu pai Você pode ver Eu vejo o apóstolo Como um pai espiritual Então eu quero Nessa manhã Que ceia A renovação da ceia Essa ceia vai ser diferente Eu quero renovar A minha aliança Com os meus pastores Que são preciosos Para mim Todos vocês Não há aqui Um menos precioso E não há aqui Alguém que seja melhor Do que o outro Todos vocês São preciosos Todos vocês São filhos Todos vocês São Especiais E são importantes E eu quero aqui Olhar nos olhos De vocês Dos pastores E Sem nenhuma falsa Modéstia Perdão Esses dias atrás Lá no meu momento De oração Com Deus Eu falei Puxa Eu poderia Estar mais com eles Poderia É Ajudá-los mais Poderiam Abençoá-los mais Então eles Estavam me cobrando Pelo fato De Tanta responsabilidade Que a gente tem Não está conseguindo Fazer isso Mas quero Mas quero Disponibilizar O altar Igreja Eu tenho honrado Vocês Reconhecendo vocês Como meus Pastores Quero pedir perdão Para vocês Aonde Aonde É rei Com vocês O Eduardo A Neide Ores Todos vocês Que vocês Vejam O apóstolo Também Como pai Mesmo uma coisa Que eu quero fazer Com os diálogos Né Houve um tempo Em que eu Me dei uma Suspensão Não sei lá qual é o nome Que eu vou dar Eu peguei Eu falei Alguns diálogos Eu vou dar Uma disciplina E aquilo Não soou Bem Alguns ficaram Chateados Outros Jogaram A chave Assim Pegou O mole No chave Jogou Quero mais Outros Ficaram Chateados Comigo E Eu quero pedir Perdão Também Para todos Porque A chupa Diaconal Ela é Ela é Maravilhosa Mas assim O perdão Que eu quero pedir É só uma Coelho Cristencial O propósito É a gente Caminhar Juntos Eu preciso De pessoas Que estejam Do meu lado Mas assim Não é Tamo junto Né É tamo junto Mas é aquele Tamo junto Olha Tô entrando No urbo De fracão Vamos embora É pelo rei Meu sonho É a gente Ter aqui Na igreja Pessoas Despreendidas Eu fico Tão feliz Com alguns Cidadones Porque Deus Sabe Eu posso Até esquecer Alguém No momento Da festa Eu mandei No whatsapp Para algumas Pessoas Falar A gente Vai ter Uma festa Aqui Eu preciso Aí Comprar A tinta Eu preciso Comprar Fazer a decoração Da igreja Com 450 reais Quem pode Nos ajudar Só uma pessoa Falou que não ia poder Por causa de uma situação Mas sempre ajuda A maioria Chegou junto Então Eu percebo Que a igreja Ela tá encorpada A gente tem que Tá despreendido De algumas coisas Às vezes Alguns não dão Não é porque eles não querem Porque não podem Naquele momento Ele não tem condições Eu entendo A vida ministerial Ensina muita coisa Pra nós Eu quero que você Entenda que Quantas vezes Eu te confrontar Te exortar Chamar sua atenção É porque eu quero Ser o bem Como pai Eu tenho Discernimento espiritual E quem tem Discernimento espiritual Enxerga além Eu consigo ver Coisas Que você não vê Eu consigo Enxergar coisas Em você Que você não tá Conseguindo ver Então É um fato Pra gente confrontar Chamar atenção Então Entenda isso Como uma correção De um pai O pai O que é o pior Eu vejo lá em casa Às vezes O Marcelo Que é o Marcelo E a Jéssica Que educam A Antonella E a Helena A Antonella A Antonella E a Helena Elas são Marismas Não são fáceis A Manu já é mais Na dela Mas vamos Vamos esperar Prefiro esperar um pouco Aguardar um pouco Mas o Marcelo Chama a Antonella O Marcelo Conversa com a Antonella Explica pra Antonella Antonella Não é assim Tira algumas coisas Da Antonella Às vezes Corrige Aquela curvara E o coração Do avô Parece que vai sair Pela avô Mas é uma correção Ela aprende Aí o Marcelo Falou pra ela Assim Se você não fizer isso O que vai acontecer Eu vou apanhar Mas ela ama o Pai Porque é um Pai presente É um Pai que corrige É um Pai que ama Então eu Quero que Em nome de Jesus Pedisse entendimento Pra gente caminhar juntos Com o Ministério de Louvor Também É Todos vocês Eu quero renovar Minha criança Nessa manhã Pra gente caminhar juntos E vamos Sabe Deixar Esses falatórios Essas cristas Foram de lado Nessa semana É Eu quero louvar a Deus Pelo equipe da obra Né Nossa A gente é muito ídolo Né Valter O equipe da obra É eu O Walter O Igor Cadê o Igor Esse equipe é o Leão Esse equipe é o Leão Não pode ficar Muito bem atento A obra Porque da meia noite Ele tá pensando Vai fazer mais alguma coisa E eu sempre Pera A gente pensava E o Igor Fale Olha Tem que tentar Mais uma vez Tá bom não Olha Vai É Quem mais O Alexandre O bebê O bebê está Fiscal Mas ele é bom É Eu vou sair Eu vou sair Mas daqui a pouco eu volto Ele é bom Em 5 horas pra voltar Enquanto o Chico arreglando Isso aqui ele tá bom Pindado O fiscal Mas ele é Ele é criança demais Né O outro Alexandre Pintou o muro lá Né Alexandre Ali Manderlei Manderlei Nossa Um leão Não Cara Tem gente que vem aqui Trabalhar Marcinha Que é uma geladora aí Menina que lava Essa igreja aqui Praticamente sozinha Ela A Betinha Betinha Que é uma pequenininha A Júlia A Claudinha A Claudinha A Betinha Esses dias chegou o velho aí Ficou olhando pra ela Ficou aposta Não tô nessa não Tá amarrado Eu olho no Júlia Eu olho no Júlia Deus tem operado Maravilhas A Betinha As pessoas Não Tô nessa não Amor Isso aí fora Não Quero ser doelhão Então nós temos aqui O Mário O nosso helicóptero Que nos converteu no fogo Os meninos aqui O Max O Paradeus para a vida Do Max Do Gui Então aqui Dificuldades Tão com dificuldades aqui O Jair é alguém O Jair tá aí Cadê o Jair? O Jair tá aí não Fala lá do Jair Fala lá do Jair Jair é um filhão É o nosso filólogo Calma mesmo Mas essa caixa aqui Trepida tudo Aí de vez em quando Mas eu falei pro Jair Eu falei Jair Meu sonho Jair Meu sonho é tirar Essa bateria daqui Pra dar mais espaço E levar a bateria Porque o Jair Não falou nada 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 Fiz Nada Não sei o que Depois eu cheguei aqui Outro dia A bateria tava lá Então é muito bom Contar com gente assim Sabe Gente espreendida O Tarciano Que é o filho Cadê o Tarciano? O Tarciano Deus tirou o Tarciano Que guri convertido Tá aí Ajudando a gente No sonho Com a pérola De grande preço Pedra Que o Senhor Lapidou rápido Né? Fernandão Após Tá precisando de água Então Gente Que a gente pode contar Sabe Eu tô vendo a igreja Muito unida Eu tô vendo a igreja A gente tem tudo pra crescer A gente tem tudo pra romper Amém? Agradecer muito a minha mulher Pastora Rosângela Irmão Irmão vocês não tem ideia De conta Pastora Rosângela É chato Pro bem Mas pro bem É chato Tá Vocês podem ficar tranquilo Que eu nunca vou ser Um homem carnal Que essa mulher Ela não dá tempo de pegar Ela não deixa É Ela fica em cima Entendeu? É isso aí Tá Algumas vezes pela vida Da Jéssica Também Comprometidíssima Pastora Jéssica Outra também Aqui que eu tenho que Sabe Elogiar Pastora André Diz Fora De Céu Cadê ela? Tá ali não? Fora De Céu Jaqueline Jaqueline É minha bela Ela também Jaqueline Alice Então Eu quero renovar Minha menina Camila Você é uma filha 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 Eu ouro essa menina Como se ela fosse No sangue Camilinha O Felipe Fica meio assustado Mas é besta também É meio filóso É filho Eu tô olhando pro alto Assim Mas é honra Então Alguns de vocês São muito importantes Queria que eu queria Outro também Aqui que eu tô amando Muito Como filho É o Marcos Ministro Fique em pé Vinícius Você é A vida É o filho São os filhos As pérolas Da Cláudia Então Amando esses meninos Também O Marcos Hoje ele me chamou De pai Fiquei todo louco Tá aí Pode ser Os ministérios Os pastores Vamos renovar Nossa aliança Amém Amém Vou fazer isso agora Passei Então eu vou fazer diferente Tá Eu vou Vou pedir pra você Ficar em pé E hoje eu não vou Jesus Eu quero Eu quero Profetizar Jesus tá aqui Amém E você vai vir Buscar o pão Tá Você vai vir Buscar o pão Calma Sai dez Depois mais dez Vou pedir os pastores Primeiro pra descer Pode ser os pastores Pra pegar o pão Depois o ministério De louvor Você vai pegar o pão Tá E vai pegar o caixa Também Vou levantar a tampa Ali Vou pedir o nosso diálogo Aqui pra desajudar O que é isso aí Isso Pode pegar o pão Você vai ser Tá Hoje você vai ser A mesa do rei Você vai vir Jesus tá aqui na frente É profético E você tá vindo A mesa do rei Tá Os pastores vão pegar o cinto Pode subir Pode ser o nosso diálogos agora Pode ser o nosso diálogos agora Agora o Senhor A vida e a salvação O que ele fez Foi obedecer O plano que Deus esteveu E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar Perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus O plano perfeito Mistério da graça Que me transformou Que me transformou O seu nome é Jesus Nobre sobre todos Venho pra salvar O rei que salvou Venho pra salvar O barco pra selar Silêncio do céu Silêncio do céu Silêncio do céu O estado de salvação Encheu seu coração Ele nem hesitou O barco do amor O amor anunciou A vida salva A vida salva Tudo o que ele fez Foi obedecer Quando o que Deus esteveu E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar Perdido naquela cruz O seu sangue me libertou 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 Jesus O plano perfeito Mistério Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus Nome Me libertou 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 Ele pagou Ele pagou O preço O preço da minha salvação O preço da minha salvação Ele pagou Ele pagou Diga Jesus Jesus O plano perfeito O plano perfeito Mistério Mistério da graça Que me transformou Que me transformou O seu nome é Jesus Nome sobre todos Vendo pra salvar Vendo pra salvar E Ele me salvou Fui salvo pelo sangue Fui curado 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 pelo sangue Suportou a cruz A preço de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus O sacrifício rico se enterrou por mim Com armas de amor ele lutou até o fim Vestido de silêncio, seu grande era de dor E a todos que o feriu lá no Calvário perdoou Subiu naquela cruz Sem nada reclamar Cordeiro imaturado Que sofreu por me amar E a minha vida Foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Eu fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até a céu O sangue de Jesus Verdeiro forte Verdeiro forte e fiel Que suportou a cruz A preço de sangue O sangue O sangue Pelo sangue Cordeiro e fiel Pelo sangue O sangue de Jesus Eu fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Bebeu forte e fiel Suportou a cruz A preço de sangue Por amor Precioso o sangue de Jesus Aleluia! 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 Estavam indo para Emmaus Em 2010 eu conhecia Emmaus Jesus pediu para que eles voltassem Não fossem para Emmaus Comeu pão com eles E tinha peixe Ele renovou a aliança Eles voltaram para Jerusalém E alcançaram o mundo Essa manhã é o que a gente está fazendo Renovando a nossa aliança espiritual Irmão, hoje à noite Vai ser noiteiro Não tem ideia do que Deus vai fazer aqui hoje à noite Eu não estou falando isso porque Da boca para fora Mas quando a ambiência Ela está tomada pelo espiritual A manifestação da glória E da presença de Deus Flui naturalmente Vamos rir de perdão De confissão De confronto De lágrimas E de consagração Deus me dá algumas coisas assim Na semana Que antecedi a nossa festa O Espírito Santo falou assim No meu Manda uma mensagem para o povo Aleluia E ele está de volta Falei, volta, filho Do teu lugar ali Falei que a Jéssica A Jéssica disse Pai Na hora O lugar é dele Percussão Até toquei percussão Com ele, oi Dei um banho nele Feliz de te ver aí Amém De ver os pastores No altar De ver a igreja tão bonita Aqui No ponto Levanta o ponto Sim Ricardo Eu quero ter aliança Contigo, tá? Você vai pegar Todos esses estudos Que você tem Todas essas pregações Vai mandar Tudo pra mim Se tu não mandar Tu vai mandar Gente, que palavra Foi essa de manhã Eu quero pregar ela Teve um presbídero Da IBV Que disse assim As pregações Que sou pregada Eu já vi gente pregar Na igreja Eu falei Eu não tenho pregação A pregação Não é minha A pregação É do Senhor É o Espírito Que fala Nós somos Apenas instrumentos Já copiei Coisa do Geraldo Geraldo falou aqui Já copiei Coisa do Pastor Luiz Fernando Vê se ele vai De oração Quando ele pregou Aqui no jardim De oração E Davi Deixou a casa dele De esbarnecido Falei Opa Focada É sair É um aprendendo Com o outro Você vai mandar Pedido pra mim Já é? Então tá Vamos comer todos Do pão E nessa manhã Quero profetizar Uma manhã De renovação Da nossa aliança Amém? Juntos Nós vamos conquistar Muita coisa Aqui nessa cidade E fora dela também Comando os todos Do pão Agora nós vamos Renovar Nossa aliança Tá? Tomando Do cálice E essa renovação De aliança Do cálice Agora vai ser Se a gente Vai trocar Esse cálice Talvez Talvez Alguém aqui De repente Te feriu E essa pessoa Que te feriu Nem sabe Que te feriu Ela te entristeceu Ela te magoou E a gente E a gente vai Aproveitar isso Pra tirar Esse peso Das nossas Postas Se for eu Por algum motivo Você é o primeiro A te pedir perdão Porque eu não quero Prejudicar ninguém Eu Não tenho aqui Ninguém Que eu possa chegar A ser Seu meu irmão Você me feriu Disso aqui Sinceramente Diante de Deus Eu não tenho Eu tenho muita facilidade Em relação a essa Essa questão do perdão Porque quando a gente Não perdoa A gente Carrega um peso Então eu quero Talvez o seu marido Sua esposa Um filho falando Pro pai O pai falando Pro filho Você ainda Um pastor Ou você ainda Uma pessoa Dizendo Meu irmão Tinha uma situação Nem precisa dizer Qual é Mas eu quero Te pedir perdão Olha Você fez isso aqui Pra mim Mas eu quero Te pedir perdão E a gente se abraçar E tomar o cálice Tá bom É um momento Mesmo nosso Se não tiver Essa notícia Aí Ninguém Você só vai Trocar o cálice E esse cálice É a renovação Da nossa aliança Viu Que a gente está fazendo Nessa manhã Como igreja de Cristo Caminhar juntos Respeitando as autoridades Respeitando o apóstolo Respeitando os pastores Respeitando os diálogos Se você vê Alguma coisa Na vida de alguém Por favor Não fale mal dele Ore por ele Isso é igreja madura Amém Se alguém cair Não ajuda a sepultar Vai lá tentar levantar Se alguém está Tanto dificuldades Pode ser Uma pessoa espiritual Vamos orar Para Deus Abrir a porta Para que essas dificuldades Sejam supridas Sejam supridas pelo Senhor Assim que a igreja Que saiu Deve caminhar Amém Troca o cálice aí Com alguém O Ricardo Vai trocar o cálice Com a sua família Eu vou trocar o cálice Aqui com os pastores Com essa coisa O meu guardo aqui Passou roda Sufoca aqui Para renovar Nossa aliança Aperto 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 Amém. 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 Graças a Deus. Amém. 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 Pessoal, vamos beber então? Glória a Deus! Vamos beber, vamos chocar nesse tom. Ou pode mais beber. Como fruto desse louco coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Com a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Com a família, vivendo o compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti. Te abençoo, meu irmão. Pra te adorar, ó rei dos reis. Foi teu dar-se, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. O Senhor, 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 o O que é isso? Amém. Amém.